Substituível, eu diria Fenomenal, feroso Throne Flashbang Ele tá jogando off Tá live off, é, tá jogando 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 Me respeita Falei peito, o cara dá um tá Ele jogou off live comigo É, olha, é, jogou outra coisa Off live com você Ah, fala dele, batatinha Fala, 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 caramba Fala dele Calma, meu chat só tem oito anos Fúria, dois astrales Ué, nossa, bugou a Matrix, cês viram? Cês viram? Nossa, hackearam Meu Deus, vazou o papel de parede Da organização Nossa Bugou, foi tudo Cara, nossa 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 Parece que o BT caiu da escada, né Com esse barulho assim, né Né EG holográfico Tá aí Eu posso falar um negócio aqui, galera Pra não repetir nas outras lives aí Pode Pode Vem ver um cara que falou Ser um autista de merda, né Aí eu tive que ensinar ele que é uma pessoa normal A como agir, não banir, entendeu E falei pra ele, convidei ele pra ficar na live Pra ele ver como o amor reina aqui Pode Tô falando isso porque o cara entra na mente da gente, né Você é God, Lindinho Deixa não, Lindinho Deixa não, Lindinho Deixa não, é muito amor você, velho Reto com amor, Lindinho, e é isso É isso mesmo, agora Já tô em segundo Já tô em décimo Lindinho, essa pessoa, ela tá doente Poxa, a gente tem que ter compaixão, entendeu Tem que ter dó, sim Não dó Dó, não Dó, não Compaixão 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 Tá Ela tá doente, entendeu Entendi E às vezes ela nem sabe que ela tá doente Vou guiar Entrou A já, já Vai ser A, vai ser A, vai ser A Vai ser A Doa aí Entrou A, entrou A Todo mundo aí, agora Entrou A Como assim, Brasil? Ah, cara, essa escada é bugada, cara Você sobe na escada sem querer, cara Essa escada é muito zoada, cara Não tem, não tem explicação não, cara Era pra mim ter matado mais um ali Podia ter matado dois ali Tem um cara aqui, ele desceu o duto Eu tô com C4, me ajuda a vir Peguei um Eu tô muito bom Tô chegando Tem um na minha costa Ah, vem, eu sou eu que tô nas suas costas Filho, né Olha Oi Sempre que eu disser gal, você diz oi Oi, gal, oi, gal, oi Bom garoto, toma esse biscoito Ué Sim, sou eu mesmo O adestrador de Igor Ah, cara Gente, sério, né? O Cleve tá ali Olha Nossa Cara Olha Nossa Cenas fortes, né, velho? Cenas fortes aí 15 de ADR no Dupri, velho Cenas fortes Deu até gatilho, né? Porque é mais ou menos o valor de ADR que você fica Vem, vamo Vamo Tô abrindo aqui Ó, com essa Block do taquinho Ué Ah, meu Deus Eu tô do lado do Duto olhando Duto e Ficterra Duto e Ficterra Duto Tô olhando o Cat Os dois, os dois, os dois Os dois, os dois Calma, eu vou ganhar, eu vou ganhar Relaxa Eu vou na costa, né? Não, não Beleza Vai, meu filho, pelo amor de Deus Fala dele Fala dele, caramba Vamos, caramba É o meu clutch Bala no último, velho Nossa Nossa Você travou, meu bonito Cheguei nesse momento Cara, eu abri a live antes falando Muita mídia e pouca bala A partir de amanhã Eu vou abrir a live Muita mídia E muita bala Nossa Não sei isso Eu jogo até às 11, minha live Até às 11 Tô, tô Você tá em quanto já? Eu tô em 3 Eu não sou profissional Eu tô tentando passar D4 Como é que é, Aline? Tá tentando o quê? Passar D4 Passar onde? Do record D4 Ah Entendi Sim, sim Qual que é seu record? O meu acho que é 35 Nossa, então Tá aí, tá aí, lindinho Pô, que espaço que é isso Ficar chamando o brother de lindinho, mano Não é? Dá um passo pra trás e pensar nisso E aí, lindinho É o fato, né? É um papo meio esquisito, né? Mas então, lindinho Tem gente que falar Você já deu um murro na cara de um, já? Já E já levei também Muito bom Isso constrói caráter A melhor coisa que uma pessoa pode fazer É tomar um soco na cara Eu gostei de apanhar Eu apanhei pra dois caras de uma vez um dia Da hora, mano Foi da hora Mano, isso aí melhora o caráter Demais, né? Mas você também, você já deu uma, né? Já dei uma Já dei uma Eu apanhei pros meninos da sexta série E bati num da quarta Nossa, lindinho Pra ficar um a um Na minha vida, né? Eu tava em Eu tava perdendo Mas é que o moleque Folgou também E tal Beleza Nossa Beleza? Ó Isso, isso Agora a arma Isso Posso armar? Tá Caralho Nossa Tá cagando, lindinho Beleza, ó Porra, não foi ruim não, mano Não foi ruim não Não, mano Ó Não, foi horrível, velho Foi horrível Ele tá meio duro só, né? É porque o fio do fone Dica, você é especialista em UFC Esse soco foi horrível, tio Dica Foi um resíbiótico Foi mais duro Mas pra quem não entende a relação Você percebe que esse soco tá muito Quem é? Quem te comeu? Ué Bateu na trava e entrou no seu Ah Ah, eu escuto mensagem Espertinho o dia inteiro, mano Por essa ela não esperava, né? Faz uma popzinha flash no bomba e senta o dedo, lindinho Aí, ó Vai Isso aí Tabeladinha aí Aí, vai Valeu, valeu, lindinho Valeu Ah, eu escuto mensagem E aí Tchau, tchau.